Salve galera, beleza? Bruno Bari aqui começando mais um vídeo para o canal Pessoal, hoje mais um dia do Drift, estamos aqui em registro E hoje nós vamos fazer alguns vídeos muito da hora galera Quero fazer uns takezinhos junto com a galera Com umas câmeras com o carro na frente assim O vídeozinho vai ser top demais galera, o dia vai ser muito legal A gente já fez um desafio aí da baliza mano Foi muito da hora, se você não viu o vídeo ainda galera Confere lá no meu canal mano, um vídeozinho muito top Que eu desafiei alguns cheveteiros aí e levei eles aqui ó Foi da hora demais É isso aí, a gente vai começar a fazer uns videozinhos, uns takezinhos mano Bora lá, que o dia vai ser top demais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E olha só, também teve cicatriz no final de semana. Ele acabou se perdendo ali, não sei o que que deu. E bateu os dois carros. O carro do Sartor e o carro do Lúcio. Orem por mim, pessoal. E aí, olha só. Vamos lá. Vamos lá. Não fui eu. Ó, foi ele. Mano, não é tão fácil, mano. Agora eu quero ver nós tirar o carro daqui, mano. Eu acho que de ré sai. Fui emprestar o carro pro Viper, galera. Não deu certo, mano. O bicho se empolgou, pegou confiança. Jogou a terceira, veio, 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 veio. O carro alinhou, o carro tem mais gripe. Foi pro espaço, levou os pneus. Quebrou tudo, rapaziada. Quebrou o caixa de direção, mano. Quando torcer, estraga um tecido grande, mas pelo que viu, quebrou um monte de coisa. Ô, Viper. Acabou com o meu carro, mano. Olha só. Ó, roda pra um lado, roda pro outro. Vocês conseguiram tirar o carro daqui, pelo menos. O que que deu aí? Olha o kit, mano. Essa aqui é a peça que o Mr. Viper arrancou do meu carro. Tá cheio de mato aqui. Mas o bracinho da direção ali, ó. Vocês tão vendo esse bracinho aqui, ó. Isso aqui vai na caixa de direção. Isso aqui vai grudado no bracinho e isso aqui na caixa de direção, mano. Ô, Viper. Já que tu quebrou meu carro, teu carro tá andando, né? Tá. Ih, já era, hein? Vai poder até quebrar. Não, vou poder andar até quebrar. Se bem que não é cheveto, não é muito fácil, né? Não, vai durar uns 15 minutos, acho que dura, né? 15 minutos, dura. Ah, mas olha a cara de triste, né? Nossa, tô muito triste, mano. E aí, mano? Quer dizer, então, que o problema do chevet não são os chevetes? Ô, da boa, sai fora, hein? Pode dar uma na minha mão ali, ó. Não confio mais, não, é cheveteiro, mano. Vai. Calma, calma, calma. Vai, vai indo. Nossa, mano, tô muito mais difícil. O Viper vai pagar isso aqui. Qual que é a desculpa, Viper? Não achei, Fred, mano. Como não achou? Ele tá ali, cara. Não achei, não achei, não achei. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. O Fred, irmão, é de cada piloto, né? Cada piloto, por onde quer. Se quiser botar no teto. Concordo. O que vai andar é que daí que você se acostumar, né? É, tem que se acostumar, verdade. Não pode sair já muito louco. Se liga a situação, rapaziada. Ficou um pneu aqui embaixo, a gente tem que levantar agora pra tirar. Mano, o pneu tá aqui, galera. Olha só, vocês estão vendo o pneu aqui, ó. Ó o pneu ali, rapaziada. Aí o carro não tá puxando, vai estragar alguma coisa, a gente vai ter que tirar o pneu aqui de baixo. Talvez, né? Será dentro? O medo é a hora que tirar o pneu, cair esse troço aí, machucar a mão de alguém, velho. Aí um pneu saiu, agora tem outro ali, né? Não, acho que o outro sai na hora que empurrar. Empurrar? Saiu, filha, rapaziada. Aí, deu, deu, para, para. Vai, saiu, saiu, saiu. Já botamos 350z aqui na carretinha, deu um pouquinho de trabalho, mas é isso aí. Tá na carretinha. E aí, vai, pera, agora que o meu já tá na carretinha, não vai mais andar, prestar o teu? Mano, queria muito, mano, queria muito, mas a gente vai ter que deixar isso aí em a ver, porque o Chevette, né, mano? Chevette, quebrou de novo. Quebrou de novo, na época, tá zoando, é mentira. Quebrou de novo, mano. O que que deu agora? Você acha que é Miguel? Cara, na real assim, quebrar não quebrou, ele tá rolando, mas a gente teve que trocar toda a linha de combustível, não sei se deu uma vazão diferente, ou enfim, tá dando falta. Não anda. Não anda. Não anda. Mano, mas então, beleza, vai ficar para a próxima, mas eu vou cobrar, vou cobrar. Vai ficar para a próxima e assim, mano, vocês vão ter que me ajudar muito aí, curtir bastante esse vídeo, compartilhar, porque, cara, eu não sei nem vender, eu vou ter que piorar o meu Chevette aqui para pagar essa caixa de direção. É, a gente viu que que quebrou a caixa, vai ter que trocar, e é cara a caixa, mano. É cara. Ó, mas vamos fazer o seguinte, eu aceito o Chevette como pagamento. Eu acho que você tá fazendo um grande erro, porque nesse momento você vai ficar amaldiçoado. Não, 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 você quer mesmo? Não, 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 pode ficar com o Chevette, é todo seu. Galera, é real mesmo, quebrou a caixa de direção, quebrou o kit ângulo, o preju, mano, vai ser grande. Então, rapaziada, se vocês puderem ajudar, compartilhar, dar like, mano, vai ajudar a gente a descontar o preju. Eles estão acostumados, quando quebrar, aí, ferro velho e tal, comprar tudo por 100, 200 pilas, precinho baratinho, mano. No Zé não é bem assim, não. É caro peça de zeto, mano, só importando, é difícil achar no Brasil. Essa caixa de direção, vocês se lembram, que eu tinha acabado de trocar, faz o que? Um mês, mano, um mês que eu troquei. Então, eu vou ter que comprar outra agora. É isso aí. A caixa de direção é uma parte mais frágil. Então, como pegou de frente os pneus, acabou que ela sofreu impacto direto, né? Mas é isso aí, pessoal. Acidentes acontecem. Fazer o que? Faz parte do Drift, eu sempre falo. E quando acontece isso com o carro de outra pessoa, é pior ainda, porque o cara fica com uma culpa horrível. Mas, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mas não esquece de deixar o like, é importante pra gente ajudar a gente. E é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal pra mais rolezinhos como esse aqui no Drift e muito mais. É isso, galera. Eu sou Bruno Bar, vou ficando por aqui. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!